O Evangelho de hoje ressalta a importância da fé e da palavra bendita. É a história do soldado romano que estava com a filha doente e que pediu a ajuda de Jesus. Imediatamente ele se prontificou a ir ver a menina, mas o soldado disse que não era digno de tê-lo em sua casa, mas que bastava uma única palavra para que sua filha ficasse curada. O escritor sagrado faz referência ao poder curativo da fé, mas também da palavra. E nós o conhecemos bem, pois também já fomos curados por uma palavra. Um conselho, um encorajamento, um questionamento e a vida retorna aos eixos. Os profetas, por exemplo, ferem nossos entendimentos com as palavras e eles dilatam nossas consciências, cavam alicerces para uma mentalidade que nos permite uma nova leitura de nós e dos outros. Terapeutas formalizam o dom pedagógico que a palavra coordena. Os processos terapêuticos são técnicas científicas que instrumentalizam a palavra. É dizendo e ouvindo que despertamos as realidades inconscientes que nos oprimem. A palavra é a chave que permite acesso às dimensões obscuras que nos adoecem. E qual é a conexão que pode existir entre a fé e a palavra que pode gerar a cura? A fé nos predispõe para a ação curativa que a palavra realiza. Hoje, na oportunidade de utilizar essa ferramenta, obtemos por fazer o mesmo que Jesus. Que a nossa palavra provoque salvação por onde ela passar.